Falta pouco e a expectativa já toma conta. Você que se prepare, eu tô aqui vivendo a emoção do futebol pra dividir tudo isso contigo. Ao vivo, exclusivo, vem aí um grande jogo. Comitê tá feito na tela da EA Sports. Quem leva a EA Sports mostra pra você. Fala, galera! Ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. Esperamos um grande jogo de futebol. Eu sou o Guga Vilani e tenho a honra de narrar o jogo ao lado do amigo Caio Ribeiro. Tá todo mundo esperando um grande jogo. É Fiorentina e o Wolverhampton. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje, com as duas equipes partindo pra cima. A arbitragem pega a falta do Wolverhampton. E ele afasta o perigo. A Fiorentina está escalada pro jogo. O time vem num 4-5-1, Caio. Como é que é? Ataca, defende. Eu acho um esquema balanceado, seguro atrás, mas que precisa de meio-campistas versáteis pra funcionar lá na frente. Tá na tela a escalação do Wolverhampton. Esse é o 4-5-1. É o esquema tático dele, Caio me conta. Eu gosto, Vilani. Sem a bola o time fecha bem. Tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente. Mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. A equipe desce pro ataque. Nicolás Gonçalves. Bateu mal. Passou muito longe do gol. É só tiro de meta. É só tiro de meta. Sem medo. Faltou atenção. Perdeu a posse. Sarabia. Kielman. Vai ter arreverso pro Wolverhampton. Perdem a bola. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Se fizer, assumiu o jogo. Gol! Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E daí preferiu não bater cruzado. Guardou no canto mais próximo mesmo. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Mike Nuri. Boa progressão no ataque. Recupera a defesa. E o lance era bom. Que enfiada de bola no ataque. Que bola enfiada nas costas da zaga. Salva o goleirão no bando a mano. Pode contar como gol aí pro goleirão. Milani, que defesaça. Escanteio cobrado. Atenção. É falta pro Boiverhampton. É falta pro Boiverhampton. Boa recuperação. Ainda no ataque. Ele apola o goleiro. Gol! Gol! Quem tem um quer mais são dois. Dois de vantagem deste momento no placar. Gol! Para recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Mike Nuri. Arremesso para o Boiverhampton. Muda a posse de bola. Falta, mas segue o lance e tem vantagem. Bom, para mandar para o gol. Longe do gol. Pegou mal. Vencina a Caioba. Era uma chance clara, Vilani. Perdeu um gol desse, pode custar caro lá na frente. É obrigação nossa relembrar. Caiu o Boiverhampton fez uma temporada espetacular. Logo na volta deles à Premier League. Temporada 2018-19. A equipe subiu da segunda e já conseguiu emplacar um sétimo lugar no campeonato que é super disputado. Foi muito legal. Essa façanha garantiu que eles entrassem num torneio continental pela primeira vez desde 81. E ela marca a falta, a posição é boa, cabe o chute. Tchau, 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 tchau. E olha o gol. Gol! Com muita categoria ele manda para o fundo do gol. O replay mostra bem como ele pega na bola. Com a parte de dentro do pé, tirando da barreira. E olha a curva que a bola fez. Cobrança de quem tem classe. Dá para ver que o técnico está irritado. E com toda a razão, o time está perdendo. E jogando assim, não vai conseguir buscar uma reação. Sobe a placa do acréscimo. Mais três minutos. Tem espaço, dá para descer. Gol! Ou melhor, gol não. Pera, pera, pera. Gol! Leada! São quatro gols de vantagem. O primeiro tempo avasalador placar praticamente decidido antes do intervalo. Vejam só. Atenção, atenção, está na cara do gol. Na trave. Quero ver. Penalidade máxima. E a juíza entende que o lance não foi para cartão, Caio. Decisão acertada, Vilani. Foi pênalti com certeza, mas eu também não daria cartão. GOOOOOOOL! Frio no lance, ele mete o pênalti no gol. Tinha 50% de chance de acertar o canto, mas acabou não rolando. Foi para o lado errado e a bola acabou entrando. Final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo do jogo. individualmente está voando no jogo. Muita qualidade em todo o lance, Caio. Ele está tendo uma atuação de gala no ataque. Está inspirado hoje. Autoriza a árbitra. Já tem bola rolando no segundo tempo. Olha só o gol. Defendeu o goleiro. Incrível. Segue o perigo. É escanteio. Ele tira contra a própria linha de fundo. Cobra. Atenção na área. Chega o goleiro. Tira de soco o escanteio. Bloqueia. Trava a bola. Pega, não larga. Para aliviar a defesa. Sobra campo para ele jogar. Para fora do gol. Mano a mano. Era com jeito. E não para encher o pé. Exatamente. Faltou categoria. Ali não é força. É jeito. Sobra campo e ele dispara. Gol! Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele está impossível. Olha aí o gol de novo. O terceiro do dia. Vai levar a bola do jogo para casa. Depois desse hat-trick. Seis a zero. Vai ter que passar debaixo da mesa. Lemina. Conduz na moral para o ataque. Recupera. Defesa esperta. O ataque está morto. Aparece bem no corte. Chegou bem. Pressionando. Toca pela lateral. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. A bola vai direto para fora. É só arremesso. Cunha. Tem a bola, Matheus Cunha. Divide. Tira a bola. Arrisca que dá. Vai para fora. Que chance é essa, Caio? Estava cara a cara. Faltou um pouco mais de tranquilidade na hora de concluir. Movimentação lá dentro do campo. Substituição. Quem entra? Quem sai? Matheus Cunha. Vai avançando bem. Tenta segurar. Tem sobra. Boa interceptação. Pressão no ataque. E roubada de bola. Está no ataque. Está no ataque. Falta, falta, perigosa. Está até para mandar para o gol. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Bateu mal. Muito mal para longe, Caio. Isolou, né? Não pegou como queria nessa falta. Iconé. O marcador já ficou para trás. Simples a defesa para o José Sá. Olha, meu goleiro. Entregou a paçoca. Bloqueia. Ainda tem perigo. Mais um bloqueio na conta dele. Tem goleiro. Aqui não. 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 Tem espaço. O Overhampton pode atacar pela ponta. Toma a bola no campo de defesa. Está na cara do gol. Vem arbitragem da pênalti para o Overhampton. Vem cartão amarelo. Cartão perfeito. O pênalti foi claro. A defesa não tem do que reclamar. De quem não afina na hora da decisão, ele mete o pênalti no gol. Foi uma bela cobrança, Vilani. Ele joga o goleiro para um lado e a bola para o outro. Pênalti assim não é por acaso. É treinamento e tranquilidade na hora da batida. E agora, 6 a 1. Que goleada. Jogo parado. Falta do Overhampton. Movimentação no banco de reserva. Substituição. 40 do segundo tempo. Aitnuri. Espaço livre na ponta. Pode aproveitar. Divide na própria área. A área. Tem espaço para jogar. Quem sabe o contra-ataque. A chance. Para no goleiro. Defesa fácil. Olha lá. Canto alto à esquerda. Está acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Arthur com ela. Termina o jogo. Para confirmar a vitória em casa, eles passam o trator. Vilani, vencer por essa margem de gols não deixa dúvida sobre a força ofensiva que esse time tem. Sous-titrage Société Radio-Canada